Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Qual a melhor ordem de leitura para estudar o Espiritismo? Fizeram essa pergunta ao Sr. Jorge Elahá. Eu vou assistir esse vídeo a primeira vez aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Ver aqui uma resposta curta, um vídeo de 2 minutos e 40 segundos. Então, eu vou partir do princípio de que é uma resposta que possa ser aproveitada aqui para algum comentário nosso. Beleza? Então, vamos lá ver o que é que o Sr. Jorge disse a respeito disso. Qual a ordem de leitura para melhor estudar o Espiritismo? Para estudar o Espiritismo? Olha, depende muito do seu estilo, do seu gosto. Porque as obras espíritas não são todas do mesmo estilo. A gente tem estilos distintos. Eu aconselharia você... Vamos lá. Depende do teu estilo. Depende do gosto da pessoa. Então, a melhor ordem depende do gosto. A depender do meu gosto, eu vou estudar de um jeito... Estudar assim, né? Eu vou entrar em contato com certas obras ou com outras obras. Por aqui, a gente já tem uma ideia para onde é que o Sr. Jorge vai com essa resposta dele, né? Quando ele coloca essa questão da melhor leitura, é dentro do gosto da pessoa. Vamos lá. A ingressar não são todas do mesmo estilo. A gente tem estilos distintos. Eu aconselharia você a ingressar num grupo de estudo sistematizado. O que facilitaria com que você se aproximasse dos conceitos. Um grupo de estudo sistematizado pode ser feito presencialmente, numa casa espírita da sua cidade, ou virtualmente, através de algum grupo virtual que a instituição mantém. Eu acredito que aqui o SEAC de Conchal deve ter um grupo virtual. Não tem, Paulo? Temos sim. Temos sim. Inclusive, vários amigos aqui no chat participam do nosso grupo. Pronto. Então, participar de um grupo virtual é interessante para que você vá se aproximando dos conceitos, das ideias. E depois que você tivesse se aproximado desses conceitos que estão na obra de Kardec, porque o estudo sistematizado tem por prioridade apresentar a obra de Allan Kardec... É interessante essa ideia de que o estudo sistematizado tem por prioridade apresentar a obra de Allan Kardec. A gente pega o material desses estudos sistematizados e vai observar que o pensamento de Allan Kardec ele é apresentado ali em conjunto com várias opiniões, enfim, sem contar a opinião e o entendimento daquele que apresenta o material. Ainda existe isso, né? Então, quando o seu Jorge aqui coloca o estudo sistematizado como uma porta de entrada, a gente tem a percepção clara do quanto a pessoa vai ser apresentada não ao pensamento de Allan Kardec diretamente como poderia fazê-lo caso se debruçasse sobre a sua obra, mas ela será apresentada a uma visão terceirizada. Quando a gente pega esses materiais organizados nos estudos sistematizados, a gente não vai encontrar a obra de Allan Kardec e não faz sentido mesmo, porque se fosse para encontrar só o seu pensamento, deveríamos fazer o que é para ser feito, nos dirigirmos ao material original. Se é para conhecer o pensamento original, apresenta a obra do Allan Kardec, mas não. Não se trata de conhecer o pensamento de Allan Kardec na sua obra, mas do pensamento de Allan Kardec adaptado naquilo que interessa a uma outra mentalidade, a alguns pontos de vista que são colocados ali, no qual Allan Kardec está no meio, muitas vezes colocado só como um ponto de partida, como uma espécie de degrau, como quem diz assim, naquela época era assim, mas a coisa mudou, e aí Kardec é apresentado muitas vezes ali, no sentido até decorativo, então está ali Allan Kardec, mas espírito tal, 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 então Allan Kardec está ali no meio, como eu dizia, porque se fosse para conhecer o pensamento de Allan Kardec, não vamos pegar o estudo sistematizado, a portila repleta de opiniões, vamos ver o que é que ele nos diz na sua obra, em todos os seus textos, então a proposta não é essa, a proposta é apresentar Allan Kardec, mas dentro de uma moldura, adequado ali a um paradigma que não corresponde 100% ali à ideia de Allan Kardec, propriamente dita no que diz respeito ao espiritismo prático, então a gente pega Allan Kardec e adequa ele numa moldura, coloca ele ali em meio a outras opiniões, sem contar a opinião também de quem conduz o estudo, que vai aí dar a sua contribuição de prejuízo no entendimento da obra de Allan Kardec, porque a depender de quem faça aí essa condução, ele vai reforçar outros pontos de vista, em detrimento ao pensamento de Allan Kardec, o que seria interessante era o contrário, é pegar esses outros pontos de vista e confrontá-los com Allan Kardec e dizer, então Allan Kardec se sobressai em razão disso e tal, não, Allan Kardec ele é colocado muitas vezes só como um degrau, de um ponto de vista ali histórico, se cumpre uma espécie de dever moral apresentando Allan Kardec, só para em seguida colocá-lo para trás numa espécie de linha do tempo, no qual essas coisas eram assim e hoje em dia não são mais, porque tais espíritos, através de tais médiums consagrados, aqueles médiums que são tidos como os médiums, autorizados como reveladores de conteúdo a partir de um critério próprio, esses médiums eles trazem conteúdos que são aí indicados como obras complementares, obras que dão desenvolvimento ao pensamento de Allan Kardec, então Allan Kardec ele fica lá em algum lugar do passado, e algumas coisas que interessam daquele passado são mantidas, elas sobrevivem ou são reutilizadas dentro dessa moldura, mas o que não interessa facilmente cai naquele discurso de que naquela época era assim, ou Allan Kardec fazia isso porque ele era um missionário, essas coisas não fazem mais sentido hoje em dia, o centro espírita mudou e etc e tal, então Allan Kardec ele é apresentado dessa forma, dentro aí, em meio a um conjunto de opiniões, inclusive da opinião daquele que conduz o grupo de estudo, um exemplo muito claro disso é o que a gente tem visto na condução lá, da leitura de O Livro dos Médiuns, ora, vejamos, o senhor Jacob São Trovão, ao fazer a leitura do texto original, ele adequa a mentalidade do pensamento de Allan Kardec à sua mentalidade, ou a uma mentalidade hegemônica dentro dessa estrutura religiosa que existe da prática do Espiritismo, imaginemos os recortes da obra de Allan Kardec, vejamos, ele lê o texto original e adequa a leitura a uma mentalidade, imaginemos os recortes de alguns capítulos, de alguns textos que são colocados dentro desses estudos sistematizados, já não é a obra original que é apresentada, mas apenas alguns recortes, e ainda que fosse a obra original, a depender de quem conduza, como no caso do senhor Jacob São Trovão, a gente vai encontrar aquela leitura enviesada que adequa a obra de Allan Kardec, o seu pensamento, a uma forma de fazer Espiritismo que se baseia num paradigma religioso distante daquele ao qual Allan Kardec praticava, estimulava, orientava. Então, ainda que fosse a obra original, sofreria essa terceirização, passaria por essa interface aí que filtra Allan Kardec a uma mentalidade, como a gente vê o senhor Jacob São Trovão fazer. imaginemos o que é que não ocorre com Allan Kardec ali perdido, colocado ali em segundo plano, terceiro plano, em meio a um conjunto muito grande de opiniões nesses materiais que são organizados. Então, o senhor Jorge Elahá já vai apresentar aí o estudos sistematizados como sendo uma porta de entrada pela qual o indivíduo não vai conhecer Allan Kardec, ele vai conhecer o pensamento de Allan Kardec, adequado a uma mentalidade que não corresponde exatamente à obra original, porque se fosse para conhecer a obra original, o indicado seria ir em Allan Kardec e nos debruçarmos sobre a sua obra a fim de entendê-la e ali encontrar em Allan Kardec o seu pensamento e a sua maneira de pensar o espiritismo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui à resposta do senhor Jorge. ...e eleger o que é mais importante desses conceitos que estão na obra de Kardec, porque você vai se aproximando dos conceitos, das ideias, e depois que você tiver se aproximado desses conceitos que estão na obra de Kardec, porque o estudo sistematizado tem por prioridade apresentar a obra de Allan Kardec, aí você vai eleger o que é mais interessante para você. Então tem gente que gosta de estudar romance. Vamos lá, vamos lá. Prioridade apresentar a obra de Allan Kardec, aí você vai eleger o que é mais interessante para você. Então tem gente que gosta de estudar romances. Então você tem um conjunto de romances que você pode estudar. Aí a pessoa vai estudar o espiritismo através de romance. É isso, ela foi apresentada a uma moldura, no qual Allan Kardec está ali moldurado, adaptado a uma mentalidade, e aí ela entendeu algumas coisas a partir dessa moldura. Beleza, a partir daí, qual é a sugestão do senhor Jorge? A pessoa vai se dedicar à leitura daquilo que ela gosta mais. Então ela pode, segundo a opinião aqui do senhor Jorge Alarrá, estudar o espiritismo, vejamos através de romances se é o que a pessoa gosta. Olha só. Há pessoas que gostam de estudar o conteúdo de Allan Kardec mesmo. Então vai para o conteúdo de Allan Kardec. Parece aqui que é uma opção, tipo, o que interessa, parece que é assim. Para você conhecer, vai para um estudo sistematizado. Aí você vai conhecer. Aí a depender da tua disposição íntima, você vai se identificar mais com os romances, aí você vai estudar o espiritismo como se fosse possível, através de romances. Há também aqueles que resolvem, muito embora tenham sido apresentados pelo estudo sistematizado, a obra de Allan Kardec, como ele disse, ainda assim, essas pessoas, elas têm a iniciativa de estudar mesmo a obra de Allan Kardec, fazendo aquilo que é certo. Ora, por que é que essas pessoas vão estudar Allan Kardec se, a princípio, elas já tinham sido apresentadas pelo estudo sistematizado a essa obra? É porque a obra não foi apresentada. Essas pessoas, de alguma maneira, perceberam, apesar e em razão do estudo sistematizado, elas perceberam em Allan Kardec algo a mais. E que, de repente, talvez, pela maneira como a pessoa conduziu o estudo sistematizado, ela, ao se deparar com a obra, se valendo ali de uma certa inteligência, de um certo discernimento, ela vê a diferença entre o que encontra-se na obra de Allan Kardec nos seus textos e a diferença em relação àquilo que lhe foi dito, que lhe foi apresentado, e aí ela parte para fazer aquilo que é certo, que é começar pela obra de Allan Kardec. Então, alguns poucos têm essa iniciativa, mas vai depender dessa disposição íntima do indivíduo. e o Sr. Jorge coloca as coisas aqui como se fossem opções as quais você pode alternar. Ou você estuda os romances, ou então você vai estudar a obra de Allan Kardec, porque, a rigor, o estudo sistematizado já te apresentou ao Espiritismo. A obra de Allan Kardec você vai estudar, sei lá, depender de quem você seja, e como eu dizia, essa iniciativa depende muito do indivíduo, sobretudo daqueles que perceberam alguma diferença entre o Espiritismo que lhes foi apresentado e aquele que é possível ler nos textos de Kardec. Então, de alguma maneira, os romances aqui são colocados como alternativa à obra de Allan Kardec. Veja só quando a obra de Allan Kardec deveria ser o ponto de partida. Vamos lá, ver o que o Sr. Jorge diz. Tem outros que gostam mais de conhecer sobre o mundo espiritual. Quero saber de mundo espiritual. É o quê? Como é? O conteúdo de Allan Kardec mesmo. Então, vai para o conteúdo de Allan Kardec. Tem outros que gostam mais de conhecer sobre o mundo espiritual. Quero saber do mundo espiritual. Então, quero saber do mundo espiritual. Tem um conjunto de obras sobre o mundo espiritual. Mas, é fundamental que a gente se aproxime primeiro de um grupo de estudo para ter uma aproximação mais potável desse conhecimento da obra básica, um debate de grupo que a gente já tira dúvida. E, a partir daí, desse aproximar com o conteúdo da obra de Kardec, você sai para uma leitura mais específica. Ler a obra de Kardec após um grupo de estudo sistematizado é uma excelente pedida. Por quê? Porque você já tem os conceitos e consegue saber o que você vai encontrar. Para não correr o risco de você ler, você não tem entendido. Eu queria ir lá perguntar sobre por que eu estou sofrendo. Eu estou lendo um monte de perguntas aqui que não estão me ajudando. Então, você indo para um grupo de estudo, você tem a chance de se descedentar disso e ler a obra com mais tranquilidade depois que você já tiver passado esse primeiro período de dúvidas, de perguntas que são muito naturais de todos nós que nos aproximamos da doutrina espírita. Vejamos. Eu entendo até esse comentário final dele no qual ele vai dizer que no grupo de estudo a pessoa, de alguma maneira, ela vai ali, digamos, amenizar boa parte desses questionamentos, muitos deles que, de fato, levaram a pessoa a buscar o espiritismo. Desse ponto de vista, esse contato com outros espíritas, de pessoas que já estudam há mais tempo, é um contato razoável, interessante, justamente para poder amenizar ali o tumulto dos questionamentos, da pessoa que realmente quer entender, está ávida. Allan Kardec vai comentar sobre a importância desse contato a fim de que a gente possa realizar uma pequena instrução a partir de diálogos bem conduzidos a respeito dos princípios espíritas. É claro que esse contato cumpre um papel, como eu dizia, Allan Kardec chamou atenção para essa importância. Então, um grupo de estudo nesse sentido é útil porque ele permite resolver essas dúvidas mais básicas, essas questões mais urgentes. Agora, o que a gente observa é que, muitas vezes, a depender de como esse grupo de estudo seja conduzido, a pessoa vai ser apresentada, como eu falei no início, a uma visão que não corresponde à de Allan Kardec e aí depende muito do indivíduo, uma sagacidade quase que extraordinária para ela se desvencilhar dessas opiniões e enxergar na obra de Allan Kardec o pensamento dele, se interessar por essa obra para pensá-la com mais carinho, com mais atenção. Então, é preciso uma iniciativa a partir de uma disposição íntima que, digamos, é muito difícil porque a pessoa para perceber em Allan Kardec um diferencial justamente por ser a obra fundamental, por ela possuir uma qualidade que a difere de tudo que foi produzido depois, pela maneira como Allan Kardec a elaborou, é preciso uma disposição íntima, eu diria até diferenciada, porque há um grande risco do indivíduo mesmo ficar descaminhado, vamos dizer assim, por leituras aleatórias de romances, por descrições de espíritos do mundo espiritual, como o Sr. Jorge disse, e aí, a partir dessa perda de foco, o indivíduo fica só na superfície da coisa porque ela não conseguiu chegar em Allan Kardec, a pessoa fica na superfície dessas questões muitas vezes apresentadas a partir de opiniões pessoais, então, a chance do indivíduo sair desses grupos de estudo a partir do momento que, digamos, tem ali as suas dúvidas amenizadas, ela corre um sério risco de ficar mesmo na superfície porque ela não foi apresentada a Allan Kardec como deveria e essas outras opções são colocadas como o Sr. Jorge diz aqui, como opções digamos que poderiam de alguma forma substituir Allan Kardec, então, não, não vale Allan Kardec não, já que você não gosta, então você vai ficar entendendo a coisa mesmo só a partir de romances ou então a partir de relatos de espíritos e aí você vai aprender o Espiritismo através disso fica, como realmente foi dito aqui a impressão de que para estudar o Espiritismo Allan Kardec é opcional não, é opcional só se você gostar você gostar então a depender aí de quem você seja então é opcional para estudar o Espiritismo Allan Kardec é opcional afinal de contas você já foi apresentado a Allan Kardec a partir do estudo sistematizado se você vai mergulhar na obra dele aí é opcional então o risco dessas pessoas ficarem na superfície dos romances das inscrições que os Espíritos fazem é altíssimo é um risco muito alto exatamente porque não faz sentido você ir para a obra de Allan Kardec porque nós já te dissemos o que é que você vai encontrar nela então por que razão a pessoa iria a não ser que a pessoa perceba que aquilo que lhe foi apresentado aquilo que lhe foi apresentado não corresponde ao que está na obra esses são os sagazes que conseguem se desvencilhar dessas opiniões e vão buscar Allan Kardec em Allan Kardec ou seja a gente tem que abstrair essas opiniões que tumultuam que confundem e vamos aprender Espiritismo com Allan Kardec diretamente com ele isso aí requer uma sagacidade que convenhamos não é para todo mundo essa disposição para driblar essas opiniões que adequam ao pensamento de Allan Kardec a cadeira se soltou me deu um supapo aqui bom estava falando a pessoa ela precisa de uma sagacidade muito grande para poder chegar a obra de Allan Kardec e aprender com Allan Kardec a pensar o Espiritismo e aí tem uma coisa que é preciso ter em mente o contato inicial com a obra de Allan Kardec ele é fundamental porque é a partir desse contato que a gente vai ter condições não só de conhecer o Espiritismo mas ou seja não só de aprender Espiritismo mas nós vamos aprender a fazer Espiritismo e isso faz toda a diferença no que diz respeito ao contato com esses outros conteúdos porque Allan Kardec a sua maneira de trabalhar o Espiritismo se torna uma referência que nos permite ver esses conteúdos que partem de opiniões pessoais com um olhar crítico com um olhar lúcido justamente pela diferença em relação à maneira de fazer as coisas de Allan Kardec então Allan Kardec a sua obra ela tem um peso por se tratar da obra fundamental não é à toa justamente porque através dela a gente não só aprende Espiritismo a gente aprende a fazer Espiritismo e isso a gente só vai aprender mesmo com Allan Kardec de maneira que essa sugestão do Sr. Jorge ela enfim é descabida porque coloca que essas opções de romances de livros que falam no mundo espiritual como sendo alternativas à obra de Allan Kardec como se a obra de Allan Kardec fosse opcional também para aprender o Espiritismo quando não é verdade sem o estudo da obra de Allan Kardec o que se vai aprender aí é alguma coisa derivada dos entendimentos espíritas muitas vezes misturadas com opiniões pessoais coisas fantasiosas supersticiosas cheias de misticismo uma vez que elas estão desligadas ou desconectadas da maneira de Allan Kardec de fazer as coisas como eu dizia que é uma coisa que a gente aprende ao estudar a sua obra a gente aprende com Allan Kardec não só Espiritismo mas a fazer Espiritismo e esse aprendizado faz toda a diferença porque ele nos dá condições de ver esses outros conteúdos e julgá-los adequadamente em razão do que Allan Kardec nos apresenta como sendo efetivamente um conteúdo doutrinário bom eram esses nossos comentários em relação a essa resposta do Sr. Jorge Elahá é isso se inscreva curta o vídeo deixe seu comentário até um próximo vídeo valeu E aí